Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077. Lembrando que tem uma playlist com todo o meu conteúdo aí no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma build muito quebrada. O meu vídeo rolou sem querer, a gente estava fazendo live ontem, aliás, 12 horas de live, não perde twitch.tv.patif, só Cyberpunk até a gente cansar. E hoje, inclusive, tem prêmio Game of the Year, o jogo do ano, só não perde que eu vou transmitir e vou traduzir pra você, certo? Manos, enfim, e aí a gente fez essa build, eu estava jogando de boi, matando todo mundo, o One Hit Kill estava muito legal. E aí eu cheguei numa missão, velho, eu matei o primeiro cara, o One Hit Kill, o segundo cara, o terceiro cara, e mano, tinha um quarto cara que me dava um hit e eu morria. Mano, caralho, na terceira vez que eu morri pra esse quarto cara, o chat começou a me zoar, a falar que minha build estava ruim, que eu tinha que refazer do zero, não sei o que. E aí eu puxei uma arma de 100 balas, uma Light Machine Gun, descarreguei no primeiro desses caras, ele não morreu. Eu estava matando o cara com One Hit Kill e eu não matei com 100 tiro. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa muito errada ou muito certa nisso aqui. E aí eu cheguei nessa build, essa build One Hit Kill, eu estou aqui numa missãozinha simples, eu estava numa missão muito mais alta de nível. E essa build ela é muito legal, se liga só como funciona, tem um cara ali, não precisa ser furtivo, tá? Você vai correndo na loucura mesmo, pra cima do maluco, ó. E eu dei 1.400 de dano e 1 Hit, na boca, tá? Foi isso, mas vamos lá, só pra vocês verem. O difícil dessa build é que ela não tem defesa, tá? Ela não tem nada de defesa, então eu tenho que arrumar isso, mas ela tá... Ainda tá meio cedo, então talvez eu consiga arrumar essa questão da defesa. Viu? É disso que eu tô falando. Eu não tenho defesa, então, mano, se você vai enfrentar os caras, você toma um Hit e você morre também, tá ligado? Então é um Hit de um lado, um Hit do outro. Eu preciso arrumar, eu preciso entender como que eu vou aumentar essa defesa, se vai ser com armadura ou se vai ser com esquiva e tal. Teria força me dar mais resistência, mas é que eu tô enfrentando os caras no nível mais alto que o meu, sabe? Por mais foda aqui, a altura, né, mano? Porque a gente tem que se planejar exatamente pra isso, né? Pra lidar com esses caras que estão na altura. O bicho também não comecei ainda, né? Nível 10. Não tem erro, mano, não tem erro. É o One Hit Shield, velho. Se você bateu, é óbvio que se o nível do cara for muito mais alto, você precisa meio que dar uma miradinha na cabeça, pelo menos. Ai, ai. Caralho, eu nem fico dizendo que eu buguei o game, velho, eu nem fico dizendo, mano. Moleque, é tipo brincar de pega-pega, mano. Você encostou no cara, ele tá fora do jogo, meu caro. Ah, vai ter que ser a facada carregada. Ah, eu acabei de dar 3080 de dano. 3080 de dano, vocês viram isso? Foi 3080 de dano numa facada. Conforme eu for upando, o meu personagem tem onde ia ficar. Não pode errar, velho. 2380. Mano, é o One Hit Kill e você sai desmembrando os maluco. Você sai deixando os caras só o pó. Eu tenho que usar muito a cura, né? Nossa, isso aqui inclusive vai me dar luxo pra caralho, só tô vendo de longe aqui, ó. Ó, roubou, roubou. Não roubou, velho. Não roubou, mano. O One Hit Kill roubou, velho. É louco. Eu acho que tem aquele cara lá de cima, ainda que eu não vou conseguir pegar ele na faquinha, né? É, ele vai ser um problema, ele eu vou ter que fazer... Ó. Mas só pra vocês terem noção. Olha o meu tiro. No nível que eu tô arma, no nível que eu tô... Beleza, e esse é o jeito certo. Eu tô jogando na dificuldade mais alta, né? No difícil. Vocês viram? Foi bom agora porque deu pra ver na arma como que funciona, velho. Fiz a missão, limpei. Agora tem um monte de item pra eu pegar aqui, sair vendendo depois, né? Ela também tem o soco muito forte. Bom, deu pra ver como funciona? É imbecil. É imbecil. Até porque se você pensar que eu tô dando 3 mil de hit, de dano em um hit pro nível 12, aí você se liga o quanto que é imbecil essa build, né? É muito forte. É muito, muito, muito forte. Funciona muito bem. E quando eu tiver num nível muito alto, isso aqui vai ser muito legal. Eu acho que quando eu tiver nível 20, 20 e pouco, vai ser muito divertido. É, ela dá versatilidade. Eu já vou mostrar pra vocês como. Então, vamos lá. Vamos parar de enrolar. Ah, eu vou, eu preciso dedicar isso aqui, velho. Tem muito item bom, mano. Tem muito item bom aqui, porque o bagulho é um nível, tá um nível bom de treta. Mano, insano, né? Insano. Enfim, manda aí nos comentários se vocês tiverem ideia de build. Como eu tenho plano de passar muito tempo em live jogando Cyberpunk, a gente vai fazer várias builds pra testar várias coisas diferentes. Eu tô adorando o jogo. Tô me divertindo demais. Tô sendo muito gostoso, velho. Nossa senhora. É, bom, vamos lá. Deixa eu dar um rolê aqui por fora. Preciso terminar de limpar aqui, mas depois eu faço isso. Vamos lá. Build como tá? Arma, qualquer lâmina, tá? Qualquer arma cortante. Eu testei com o porrete e não ficou tão legal. O negócio é lâmina mesmo. Seja a faca, seja a katana. Porra, essa... Ah, não. Minha faca tá melhor. 520. Ah, apesar que a katana tá dando 122 de dano no ataque, né? É, a katana aqui vai ficar até melhor, mano. Por quê? Porque o negócio dela não é sequência de hit. Não é bater várias vezes. É bater uma vez recarregada, né? Então, se você clica rápido, ó. Beleza, mas não é isso que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é isso aqui. Certo? É por isso que funciona tão bem. Como que é a build? Eu coloquei, por enquanto, 12 de corpo e 9 de reflexos. Eu devo subir agora um pouco mais de reflexos do que de corpo, porque eu quero que o meu personagem fique um pouco mais rápido e esquive um pouco mais, tá? Além disso, em atributos eu coloquei inteligência, porque é a build que o pessoal da live escolheu. Mas talvez pra você não seja o melhor. Talvez pra você moral funcione bem, pra você ser furtivo, ou habilidade técnica pra você lutear e produzir coisas, tá? Além disso, as minhas skills, os pontos de vantagem, eu coloquei praticamente tudo em lâminas. E a base dessa build mesmo é essa habilidade aqui, ó. Águas conturbadas, essa de cima do lâminas. Ela tá no nível 3. E os ataques fortes com lâminas causam 50% a mais de dano. O que isso quer dizer? Porque a minha katana, que dá 122 de dano, tem o multiplicador de físico, né? O multiplicador dos pontos de força. E o multiplicador de mais 50% em cima disso. Então é por isso que tem uma hora que você bate um nível de 3 mil. Sem contar que você também tá upando dano crítico quando você faz isso. Então assim, é um combo cabuloso. O problema, como eu falei, é a armadura. Eu preciso repensar. Eu não sei se, mano, se você talvez achar novas armaduras, ou enfim, qual o caminho que eu tenho que seguir pro meu personagem ficar com mais resistência. Ou se eu tenho que realmente ir pra reflexos e investir em esquiva. Uma parada muito forte, quando você for enfrentar um boss. Um boss espadachinho, um boss que vai vir pra cima de você e te bater. Você tem uma outra parada muito forte. Que é a skill de... Essa skill aqui de baixo. Que é a defesa ofensiva. O cara vai vir, você vai dar o counter. E vai bater nele com a sua lâmina. Você vai dar 300% a mais de dano. Vai, mano. Isso aqui vai matar boss em 2, 3 hits, tá ligado? 2, 3 counters, você vai matar o chefe. Mano, é muito forte. É muito, muito, muito forte. E é muito divertido, tá ligado? Porque tem um pouco de skill. Tem um pouco de você desviar dos ataques. De você cair matando nos malucos. Deixa eu ver se por acaso tem mais algum crime perto aqui. Talvez eu consiga fazer essa missão rapidinha aqui. Eu já praticamente já acabei. O certo é ter mais paciência, né? E ir no bagulho com mais calma. Mas como eu quero, na real, mostrar a build pra vocês... E agora a gente vai testar com a katana. Tem uns vilãozinhos dando boi aqui na rua, né, mano? Eu não queria matar a inocente. Se eu não queria, como eu não vou? Aqui é vilão. Ah, e aqui é o psico-cibernético, né, mano? Porra, talvez o psico-cibernético seja um bom... Ah, aqui tem uma gangue aqui. Se liga. Você não precisa nem se preocupar em furtivo, hein? Ó. 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 Toda aqui, ó, a finalização, velho. Você pode ver que eles me machucam bem também, né? Isso que é um foda, mano. Eu vou otimizar. Eu tô até fazendo já a build, como o jogo já lançou. Eu já tô lançando esse vídeo. Eu sei que a galera gosta de pegar umas builds, testar, otimizar e tal. Então talvez a sua esteja indo por esse caminho. Vai tá aqui. E vocês viram que são os ataques carregados que fazem o x da questão. Eu até coloquei os outros bônus, né? Porque eu tô upando tudo. Então tem o bônus de sangramento, né? Então velocidade de ataque, economia de energia, devagar e sempre. Mas a grande real mesmo, mano, é que o bagulho nervoso é o ataque pesado. Eu vou mandar um save tão rápido aqui, porque a gente já mandou bem. Eu vou fazer o teste agora, definitivo aqui, nessa treta. Mas espero que vocês me ajudem a otimizar. Definitivamente é a build que dá mais dano no jogo. Com certeza. Por causa da quantidade de dano. Olha só. O que foi? Tem que investigar. Psico-Cibernet com a galera que... Ô, pessoal, tudo bem? Pode é que a finalização toma um tempo, né? Ela te expõe. Então talvez a faca seja meio que melhor até por isso, tá ligado? Porque, mano, você sai estourando os malucos na base do One Hit Kill mesmo. Bom, mas vocês podem ver que talvez a faquinha... Vou mostrar a vantagem da faquinha operante. A Katana, né? A Katana tá com bastante DPS. Enquanto a faquinha vai ser bastante One Hit. Deixa eu ver, então, ó. Ó, os caras não tem nem tempo de reagir, ó. Foda isso, mano. Se você for mais de um, você vai ter que dar uma recuadinha, ó. Aí correu. Mano, você... Você evapora os caras, velho. E é aquilo, tá ligado? Você vai ter que ter uma paciênciazinha. Dependendo do inimigo, você vai ter que dar uma recuada e tal. Ela ainda tem versalitividade, porque ela segura recolho por causa da força e tudo mais. Eu não achei o Psico-Cibernet. Eu queria testar com o Psico-Cibernet. Eu terei que dar uma investigada com mais calma. Mas eu não quero me prolongar muito. Olha, mano. Eu cheio de sangue. Que loucura. Que loucura, senhores! Mas é uma build legal. Valeu a brincadeira. Foi um teste bem diferente. Eu não vi praticamente ninguém no mundo que tá jogando fazer uma build mais assim pro lado do bizarrão. E, mano, eu achei que ficou divertida pra cacete, tá ligado? Aí, ó. Nossa, o cara não respira, velho. É muito imbecil, mano. O que foi isso? Ah, e o Crisco? 2024 de dano, porque eu tô furtivo. É muito, mano. É muito. É muito OP. É muito OP. É muito OP. Isso aqui, mano. Imagina quando eu tiver nível 20, velho. Nível 25. Você tá maluco, mano. Vai ficar imortal essa porra. Mas é isso. Tem que acertar a defesa. Mas eu conto com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Eu devo trazer bastante conteúdo de builds interessantes aqui pra vocês. Além de dicas, além de conteúdos. E na live a gente tá produzindo isso ao vivo. Então é bem legal que você colhe na live. Fechou? Meus queridos, tamo junto. É nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau. E aí E aí